Fala jovens, a gente vai começar agora aqui a fazer as storylines, beleza? As questlines. Vou mostrar uma por uma. Esse vídeo aqui vai ser a voodoo, beleza? Vamos lá. A voodoo, a primeira coisa, você vai sair por aqui e vai lá pro sul. Nessa sala aqui, ó. Nessa sala aqui, você vai matar essa Amélia e vai pegar um cristalzinho que tem dentro do corpo dela. Você vai sacrificar esse cristal nesse barzinho aqui e ir pra próxima sala. Reparem que as salas, você vai fazer ela em sentido horário, beleza? Então, aqui vai ser o primeiro. Aqui é onde você sacrifica. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Daqui a gente já vai subir, beleza? Agora lá. Daqui é o segundo. Pega o cristalzinho, vai lá sacrificar. Vou pro terceiro. Pega o cristal, vamos sacrificar. E agora o último. Agora a gente vai pegar o cristal e vai ter que limpar ele. Aqui, ó. Vamos andando até lá. Vai virar a primeira direita aqui. Você vai clicar no cristal e clicar nessa água aqui. Ó, não falhou. Falhou. De novo. Falhou de novo. Ó. You have managed to cleanse the charms. Ou seja, funcionou. Você limpou o cristal. Agora é só sumonar o post final. Lá em cima. Chegou aqui. Limpou o cristal. Só jogar no bazin. Vai sumonar a Cassandra. Mata a Cassandra. E... Sala de recompensa. Valeu galera. Não esquece de curtir aí. Se inscrever no canal. E até os próximos conteúdos. Um abraço.